Análise do jogo, Marília Ruiz deu peixe de virada 2x1, e aí? E aí sobe o som para a vaia do Silvinho, será uma longa noite, se é que teremos coletiva com um pouco de discernimento. O Corinthians foi um pouquinho melhor do que o Santos no primeiro tempo, não fez valer isso, teve até duas chances, uma com o Fagner, uma com o Renato Augusto, mas o Corinthians não aperta, o Corinthians não se impõe. E no segundo tempo, apesar do Jô voltar no lugar do Mantuan, que fazia figuração, o Corinthians jogava 105 e 109, aí ele colocou 9. Logo na primeira jogada de área, o Corinthians estava carente desse jogador, esse pivô, o Corinthians fez 1x0, mas aí o Corinthians ficou totalmente desorganizado, acho que acreditou que fez 1x0, foi com 1x0, uma coisa de inércia, repetida, às vezes aconteceu em Itaquena. O Corinthians se desorganizou, o Carilli rapidamente mexeu no time, mexeu muito bem, Lucas Pires, o Santos estava precisando desse jogador que rouba a bola. O Santos marcava bem, mas não roubava, não dava o bote. No primeiro bote, o Marcos Leonardo, muito leve, muito liso, deixou Fagner e João Vitor, que fez um jogo ruim, abaixo do que ele normalmente joga, e empatou. O Corinthians desorganizado, na sequência, tomou a virada de novo numa falha do João Vitor, de novo, mérito mais do Marcos Leonardo. A partir dali, o Corinthians foi um time totalmente desorganizado, e foi o Santos que foi mais perigoso. O Corinthians teve as chances do Roger Guedes, teve até o chute do Paulinho, duas chances claras em que o Corinthians poderia até ter empatado. Mas o Santos foi muito melhor que o Corinthians no segundo tempo, e o Corinthians foi um tiquinho melhor que o Santos no primeiro tempo. Vitória merecida, primeira vitória do Santos nesse campeonato. Para a gente encerrar, pensando na sequência da temporada, obviamente os dois times não estão prontos e nem poderiam estar. A gente está no começo de 2022, pensando na sequência do ano, o que falta para o Corinthians e o que falta para o Santos? Eu podia cornetar aqui e falar que para o Santos precisa de consistência e para o Corinthians precisa de técnico. Mas o Corinthians tem uma temporada com pretensões mais altas, nem é de título na prevenção orçamentária. A palavra não saiu, na previsão orçamentária. Mas esse Corinthians com esses jogadores perde pela primeira vez em Itaquara desde que eles chegaram. Era uma sequência com torcida de vitórias invitas. O Silvinho não consegue mostrar evolução. É cedo, poucos jogos, rodando o próprio elenco. Hoje o Willian não jogou, mas alguns jogadores não se encontram nessa teimosia, nessa postura tática de jogo propositivo que o Silvinho faz. Se não mudar a etica nessa teimosia, eu tenho a impressão que quem vai ser mudado é o Silvinho.